Vamos continuar falando sobre o 5G, porque obviamente tem uma dúvida que muita gente tem em mente. Será que o meu aparelho celular vai funcionar? Vamos conversar então com o nosso repórter, o André Fogaça, que cobre todos os dias o setor. Vamos colocar o André Fogaça aqui na nossa tela? Deixa eu saber se ele está por aqui. André Fogaça, bem-vindo à nossa edição de hoje. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos os nossos amigos e espectadores que estão por perto da gente nesse dia tão importante para a chegada de fato do 5G, um 5G de verdade. Pois é, vamos aí acompanhando o passo a passo desse momento tão importante. Como disse, um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Agora, Fogaça, a gente vai precisar trocar de aparelho em algum momento, se não agora, mas em algum momento por conta da nova tecnologia? Depende, depende da situação, porque se você comprou um celular topo de irinha, com aqueles mais caros que ultrapassam até os R$10 mil, e se essa compra aconteceu nos últimos dois anos, ou menos ou menos até o ano passado, muito provavelmente o seu celular que você usa agora já é compatível com o 5G, e como o Harrison falou, é só sair por aí utilizando. Você vai utilizar inicialmente o 5G DSS, que está em alguns mais lugares, depois o 5G NSA, que é o non-standalone, ele é um pouco mais veloz, e depois o standalone, que é o incrível 5G de gigabit, enfim. Então você não precisa. Aí você deve me perguntar, mas Fogaça, e quem não comprou um celular que custa R$10 mil? Calma que tem algumas fabricantes no Brasil, que com celulares intermediários, até intermediários baratinhos, ou seja, não tão caros, dá para usar o 5G. O celular mais barato que eu encontrei com o 5G está girando na faixa dos R$1.300, R$1.400, então assim, não precisa gastar R$10 mil no celular, você pode gastar bem menos, e se você comprou um celular que é compatível, ele vai funcionar normalmente. A dica que eu dou é o seguinte, olha a caixa do seu celular. Se ele está escrito 5G na caixa, ele é compatível, porque como aconteceu com 4G 10 anos atrás, que foi quando chegou em 2012 aqui no Brasil, todos os celulares compatíveis com 4G colocavam na caixa, porque é o marketing para vender o produto como do futuro. E no 5G é exatamente a mesma coisa. Tá certo, pois é, a gente vai esquecendo desses detalhes. Agora, Fogaça, eu sei que você preparou uma lista com os principais aparelhos que já estão prontos para o 5G. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Pois é, se você comprou o iPhone 12 para frente, todos os modelos do iPhone 12 para frente, todos eles são compatíveis com o 5G nesse momento. Os smartphones Galaxy S20 para frente também. E tem uma série de aparelhos intermediários mais simples que também podem ser utilizados nesse momento. Tem modelos da Motorola, tem modelos da Xiaomi. A lista é longa, tem mais de 30, 40 modelos. E o que eu posso adiantar é, alguns Moto Gs funcionam, por exemplo, o Moto G 50, 5G, que é o aparelho mais baratinho. O Galaxy M23 5G, que é da Samsung e também custa R$ 1.300, R$ 1.500. Também pode ser utilizado nesse momento. E a lista completa, como eu falei, se eu ficasse com uma cólula aqui embaixo, e ela é longa, eu vou ficando para baixo e não é bacana. Então, dá uma olhadinha no olhadital.com.br, que a gente tem um texto bacana com a lista inteira. Então, mais ou menos assim, celular muito caro, lançado no ano passado, a chance é de quase 100% que só o aparelho funciona. Tá certo. Bom, é isso aí, pessoal. Então, confiram, acabando o boletim, essa lista, a reportagem completa que o André Fogaça preparou para vocês, para vocês verem ali quais são os aparelhos que já estão prontos. André Fogaça, vamos falar muito sobre isso, não é sobre produtos, sobre 5G? Espero recebê-lo de volta aqui em outro momento. Vamos conversar sim, é só chamar que eu apareço aí junto de vocês. Tá certo, André. Boa noite para você, viu? Beijo grande. Boa noite, tchau. É, pessoal, é isso aí. Pois é, vamos falar do 5G de aparelhos. Confiram depois a lista completa dos aparelhos, que está em olhardigital.com.br. Alívio na NASA. Olha só, como nós vimos aqui no Olhar Digital News, a sonda Capstone havia perdido a comunicação com a Terra. Pois é, mas nesta quarta-feira, a equipe responsável pela missão deu a boa notícia. O problema foi solucionado. Acompanhe. A vida da sonda Capstone não está nada fácil. O pequeno satélite enviado pela NASA após diversos adiamentos está a caminho da Lua, onde deve entrar em órbita em meados de novembro. Mas teve a comunicação com a Terra interrompida, conforme comunicado divulgado pela Agência Espacial nesta semana. Apesar disso, a Advanced Space, empresa parceira da NASA que opera a missão, informou que conseguiu entrar em contato novamente com a sonda. Em decorrência dessa anomalia, a primeira manobra de correção de trajetória, originalmente prevista para amanhã de 5 de julho, foi adiada. Esta manobra é projetada para direcionar com mais precisão a órbita de transferência para a Lua. O pequeno satélite deve ser colocado em órbita circular quase retilínea, mesma rota em que a NASA planeja colocar a futura estação espacial na órbita da Lua. Com as dimensões próximas, as de um forno micro-ondas, A espaçonave tem por objetivo verificar a estabilidade da órbita que vai percorrer ao redor do nosso satélite natural, modelando o que a futura pequena estação espacial Gateway precisará seguir com os astronautas a bordo.